Nesse momento está passando a Escola Juscelino Kubitschek. Aí a baliza Maria Santa, o pilotão sobre cultura maranhense. A baliza Messi aí com o pilotão de guardamento. Pode passar, pode passar. Esse aqui é o pilotão de guardamento dos alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano da Escola Juscelino Kubitschek. Aqui nós temos a baliza Aldeane, o pilotão que representa São Luís, patrimônio cultural da humanidade. Esses aqui são os alunos que representam o pilotão São Luís, patrimônio cultural da humanidade da Escola Juscelino Kubitschek. Ali temos a nossa coordenadora Marlúcia, coordenando esse pilotão. Aqui nós temos um pilotão que representa as danças do povo maranhense. E nós temos aqui a nossa baliza com o mapa do Estado do Maranhão. Esse aqui é o diretor da Escola, João Batista. Aqui nós temos o pilotão que representa os escritores maranhenses. Temos a baliza Nalane. A professora Italiana aí coordenando o pilotão dos escritores maranhenses, nosso amigo Thiago. Que são os escritores alunos que representam os escritores maranhenses. Aqui nós temos Maria Firmina. Wanda Cristina. Nazarete Fonseca. Nazarete Fonseca. Esses são os alunos que representam os escritores maranhenses. Alunos da Escola Juscelino Kubitschek. Esse aqui é o nosso amigo Johnny, aluno do nono ano. Galera aqui da Escola Juscelino. Esse aqui é a baliza Milena. Aluna da Escola Juscelino. Aqui no pilotão que representa a cultura, o artesanato do Maranhão. Aqui nós temos uma faixa, né, sobre a riqueza e a cultura do Maranhão. Ali nós temos a professora Altiane registrando esse momento importante. Aqui é os alunos do pilotão que falam sobre o artesanato do Maranhão, a cultura do Maranhão. Você vê ali o mapa do estado do Maranhão, a bandeira do estado do Maranhão. Ao lado ali o brazão do estado do Maranhão. Esses são os alunos aqui do que representam o artesanato maranhense. Alunas da Escola Juscelino Kubitschek. Deu um sorriso aí bem bonito. Aqui nós temos essas garotas, uma faixa do artesanato do Maranhão. Muito bem. Aqui nós temos este veículo que carrega o artesanato produzido pelo povo do Maranhão. Como se pode ver aí, o vilão ali, né, cesto, cerâmica, ovo. Professora Thais, professora Edilane, da Escola Juscelino Kubitschek. Mais uma vez aí, nossos alunos do artesanato do Maranhão. Nossa baliza Milena, né, que representa aí o pilotão Riqueza e Cultura do Maranhão. Deu um sorriso aí, Milena. Aqui nossa amiga professora Samira aí. Deu uma olhadinha pra cá, minha amiga. Aqui a professora Nonata, professora de sério, funcionária da Escola Juscelino Kubitschek. Deu um sorriso aí, vocês duas. Obrigado. Obrigado. A Méssia, a nossa baliza. A Méssia, a nossa baliza. A Méssia, a nossa baliza. Oficial da Escola Juscelino Kubitschek.